Estavam muito rasguardados. Observamos com o vento apenas só para aqui. Confirma-se que não lhe deu, pelo que continuam a caçada. E, muito rapidamente, vemos outra fêmea. Está a 270 metros. Apreciamos como, junto a ela, há mais animais. Estamos na zona das pederizas de pancha. Tito vai atirar. Abateu-a. Era um rebanho completo. O tiro foi muito bom. Tito vai atirar.